Olá, fãs e haters, tudo bom? Se você tá assistindo, você é meu fã ou você é meu hater. Ou se você caiu de paraquedas aqui, já convido você a se inscrever aqui no canal. Enfim, hoje eu estou aqui para... Enfim, eu vou botar, fazer uma lista do povo do BBB, que eu gosto, que eu não gosto, enfim. Vocês vão entender aqui, eu já vou explicar, gente. Enfim, vai deixando seu like aí, escrevendo aqui, e é isso. Like pela Bíblia de fundo. Ok, gente, vamos lá. No meus... Não, no meu... Na minha lista tem seis categorias, que é a primeira, né? Finalistas, que vai ser as três pessoas que eu quero na final do meu Big Brother, assim. Eu quero lá, entendeu? Temos o Gente Boa, queridos... Ah, gente, enfim, eu lembrei o Gente Boa, queridos, e lembrei da Doarda, enfim. Créditos para a Doarda, obrigado, Doarda, pela ideia. Te amo. Enfim, gente, ideia da Doarda, roubei até o nome dela da lista, porque eu não tinha... Tava sem criatividade. Então, muito obrigado, Doarda, créditos na descrição. Obrigado, Deus abençoe. Temos também Indiferente, que são as pessoas indiferentes para mim na casa, que tanto fez como tanto faz, enfim. Temos o... Temos Prefiro Comer o Escorpião. E temos o Nem Entrem, porque temos a Casa de Vidro, que eu já coloquei esse negócio só para vocês verem o que eu não quero. Enfim, gente, é isso. Eu coloquei esse Prefiro Comer o Escorpião, porque no da Doarda é muito pesado. Enfim, aí eu resolvi colocar esse aqui, que é mais leve. Beleza, beleza, beleza. Vamos começar, né, gente? Por favor, né? Porque se a gente ficar só conversando aqui, não vai dar em nada. Beleza. Vamos começar aqui pelo pessoal da Casa de Vidro, que é... Eu não sei nem o nome... É ali, ó. Gustavo, que é o menino que tá na Casa de Vidro, que... Hoje é sexta. Hoje é a votação para decidir se eles entram ou se eles não entram na Casa de Vidro. Eu não gostei do Gustavo para entrar na Casa de Vidro, então eu coloquei para ele não entrar. E também não gostei da Larissa. Então, gente, Casa de Vidro para mim, esse ano, nem entrem. Porque, pelo amor de Deus, ô povo, não quero que eles entrem na Casa. Então eu criei essa categoria exclusivamente para eles. Então se sintam lisonjeados, Gustavo e Larissa, tá bom? Ok, ok, ok. Agora vamos para os 20 participantes, que... Alguns já foram eliminados, alguns não foram. Enfim, né? Vamos eliminar o resto. Que não foi ainda, né, gente? Beleza. Primeiro aqui na nossa lista temos quem? Pedro Scooby, gente. Pedro Scooby, eu quero ele na minha final, gente. O Pedro é... É excep... Gente, o Pedro é tudo. É excepcional, Pedro. Parabéns. Ganhou meu coração, Pedro. Enfim, o Pedro já é um dos meus finalistas, então o Pedro tá de parabéns. Temos o próximo, que é o Vinícius, que é o Cearense, então eu quero que... Não. Indiferente? Não, gente, prefiro comer escorpião. Não sei se é o que define bastante, mas é... É porque no começo, gente, o povo achava que ele ia ser tipo... Enfim. Mas não foi. Enfim, gente, vou colocar aqui no... Ah, ah, pref... Então... Vini... Ah, ah, ah. Não... Não tenho argumento, gente. Tiago Abravanel, gente. O neto do Silvio Santos, gente. Enfim. O Tiago, eu torci muito pra ele no começo, eu gostava muito. Pra mim, o Tiago, gente, é indiferente na casa pra mim. Tanto fez, contanto faz. Por mim, já pode ser eliminado. Sem ofensas. A família Abravanel. Se quiser me dar um aviãozinho, pode dar, Silvio. Tá bom, gente. Próximo da lista é o Paulo... É Paulo André, né? Se eu não me engano. Paulo André também, gente. Beautiful Girl. Eu não sei se eu colocaria ele na minha final. Mas... Não sei, gente. Enfim. Eu acho que eu colocaria ele sim, gente, na minha final. Mas... Por enquanto, eu vou colocar ele no meu Gente Boa, queridos. Nayara, vamos lá. Vamos lá, Nayara. Você, eu torci muito pra Nayara, gente. Eu gostava muito da Nayara, sim. Enfim, gente. É porque a questão de afinidade, sabe? Que eu já conhecia a Nayara e eu gostava dela, entendeu? Mas, assim, nada demais também. Então, a Nayara, pra mim, dentro da casa, foi assim, ó. Nhão. Ah. Então... Nayara foi o nhão. Ah. Agora, gente, temos a Beyoncé. Vamos lá, gente. Beyoncé, pra mim, eu prefiro com o meu escorpião. Agora, nós temos o Lucas, gente. Lucas. Lucas é... Pra mim, ele é indiferente, gente. Então, assim... Tanto faz como tanto fez o Lucas, pra mim... Tô cagando. Enfim. Essa Laís, que é a próxima, também... Eu não... Laís... Não, gente. Por favor. Que edição foi essa, Boninho? Até eu tava melhor. Gente, agora que eu vi a minha calça ali. Minha calça da vaquejada. Ó, meu vaqueiro, meu peão. Conquistou o meu coração. Enfim, vamos voltar ao assunto. Que é a Laís, gente. Enfim. Laís, pra mim... É... Nhão. Não, gente boa... Não, indiferente, gente. Indiferente. O Nhão só tem, assim, pessoas que eu esperava muito. Quer dizer, eu esperava tudo. E não entregaram nada. Entendeu? Jessy Lani. Eu tava muito... Gostei muito dela no começo. Por mim, ela ia ser finalista. Enfim. Ela tava na minha final, mas... Não. Gente boa, queridos. Tá ótimo. Agora, a diva do rolê. A padrão. A loura, que não tá loura. Jade Picon, gente. Minha finalista. Não importa o que ela fez em líder, que ela não sei o que, Arthur. Tô nem aí. Não tô nem aí. E a Jade, minha finalista. Primeiro lugar, Jade Picon. Goste quem gostar. Vai ser assim. Beleza. Eslovênia, gente. Eslovênia, eu também gostei muito dela. Porque eu achava que ela ia ser uma versão do ano passado. Entendeu? Mas prometeu tudo e entregou nada também. Então, pra mim, a Eslovênia foi... Beleza, gente. Próximo participante é o Douglas. Gente, o Douglas. Tudo pra mim. Gente boa, queridos. Confesso que na hora da Nayara, eu queria que ele fosse eliminado. Porque eu queria ver a Nayara mais na casa. Enfim, foi até inesperado assim. Porque eu jurava que quem ia sair era o Douglas. Mas quem saiu foi a Nayara. Entendeu? Mas foi só nesse momento que eu tive um... Assim, um bombeio lá do Douglas. Entendeu? Ainda eu preferia... Tá bom, gente. Próximo é a Bruna. Namorada da Ludmila. Não. Esposa. Vai que a mãe da Ludmila vem aqui, né? Me bater. Sei lá, né? Bruna. Indiferente pra mim na casa. A Bruna, quando ela entrou, eu fiquei... Gente, a Bruna. Ela é uma das minhas finalistas. Mas aí... Bruna sumiu na casa. Vamos lá, gente. A Sara. Do BBB. De 2022, gente. Enfim, gente. A Sara, pra mim, ela é meio assim... Vou esperar... A Sara, gente. Tô chamando a menina de Sara. O nome da Nay Bárbara. Enfim, gente. A Bárbara. Ela é meio... Também esperava muito e não entregou nada, gente. Enfim. Arthur Aguiar, gente. Gente boa, querido. Gente boa, querido, gente. Tudo pra mim, gente. Boa, querido. Arthur Aguiar. Mesmo tendo as belas traições. Mas como a Eduarda disse, a cor não é ela, não é eu. A Natália, gente. Eu acho que a Natália... Eu acho que eu posso colocar ela no meu... Enfim, não tenho nada a dizer. Só em não. A Maria, gente. Vou botar aqui no indiferente. Porque a Maria não é a Maria do bairro. Porque se ela fosse a Maria do bairro, ela tava aqui, ó. No meu pódio. Entendeu? Enfim. Indiferente pra mim a Maria. Tanto faz como tanto fez. Aliezer, já vou botar aqui. Eu prefiro que o meu escorpião. Porque, por favor. Se manca, garoto. Enfim, gente. Aliezer, prefiro que o meu escorpião. Já tenho que falar mais alguma coisa? Eu só prefiro que o meu escorpião basta. Beleza, beleza, beleza. Rodrigo, vou colocar no meu indiferente. Gente boa, querido. Indiferente, gente. Eu acho. Não. De indiferente, gente. Porque, sei lá... Não é assim a pessoa que eu gosto. Assim, na casa. Entendeu? Então, ele é meio que assim que indiferente pra mim, gente. E eu vou colocar a Lin da quebrada. Lin na gata. Lá na minha finalista, gente. Beleza, finalista. Só que eu vou trocar o Scooby pelo Paulo André. No meus finalistas, então. Jade, Lina e Paulo André. Mas é isso, gente. Me sigam no meu Instagram que vai estar aparecendo aí na tela. E foi esse aqui o meu ranking. Minha lista aqui, minha falação. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Comentem aqui quem é o pódio de vocês aí nos comentários. O primeiro, segundo e terceiro lugar. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.